Eu fico checando aqui do lado se está gravando, porque esse aplicativo, de vez em quando, me trola aqui. Vamos lá. Adjetivos, variação em grau. A variação em grau concernente a dos adjetivos torna-se materializada quando se separar ou intensificar as características a que são atribuídas. Para tanto, este se subdivide em duas modalidades. O grau comparativo e o superlativo. Na verdade, tem adjetivo no grau normal. Fulano é bonito, o dia está quente. Enfim. E tem o grau comparativo e superlativo. Aí, eu explico um pouquinho mais. O grau comparativo estabelece uma relação de comparação, como vocês podem pressupor. E a comparação entre dois elementos pode ser de igualdade, comparando, dizendo que uma coisa é igual a outra, de inferioridade ou de superioridade, como tem os exemplos aqui. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Igualdade. Tanto quanto. Tão quanto. Inferioridade. Menos que. Lucas é menos extrovertido que seu irmão. Superioridade. Lucas é mais extrovertido do que seu irmão. Fazendo uma observação aqui, quando as palavras são mais, menos, grande e pequeno, tem outras palavras que você coloca, você converte. Por exemplo, comparativo de inferioridade. Lucas é menos pequeno que seu irmão. Menos pequeno não existe. Lucas é menor que seu irmão. Para maior e menor, pequeno ou grande. Maior e menor, pequeno ou grande? Aí, eu não lembro agora. Mas eu vou trazer isso conforme a gente for conversando no chat. Quais são? São quatro palavras que você substitui. Você não usa menos grande? Você usa menor? Você não usa mais pequeno? Menor. Enfim. Eu vou trazer as palavras aqui com calma. Mas é importante vocês entenderem. Comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. No grau superlativo, é feita a caracterização de um ou mais seres atribuindo qualidades em grau muito elevado ou em maior e menor grau que os de mais seres. A característica que se atribui ao adjetivo é intensificada de forma relativa ou absoluta. Então, o grau superlativo se subdivide em superlativo, relativo e superlativo absoluto. O superlativo relativo, você compara uma coisa a uma coletividade de coisas. No superlativo absoluto, você exagera aquela qualidade. Coloca ao máximo. Aí, o superlativo relativo tem de inferioridade e de superioridade. Tem um exemplo aqui. Aquele aluno é o mais participativo de todos. Você está comparando a uma coletividade de alunos. É um conjunto de alunos. O mais participativo de todos. Ou menos participativo de todos. Isso é grau superlativo. A diferença desse para o comparativo é que no comparativo eu estou comparando um irmão com o outro. No superlativo relativo, eu estou comparando uma pessoa com um coletivo. Essa é a diferença. No superlativo absoluto, ele pode ser sintético. Sintético, síntese, é uma palavra só. É pequeno. E analítico é quando é mais explicadinho. É maior, né? O superlativo absoluto, ele é quando você exagera a qualidade. Não no sentido da pessoa não merecer aquela qualidade. É quando você coloca aquela qualidade. Você intensifica a qualidade por si só. Aí eu botei nos exemplos ali. Superlativo absoluto analítico. Geralmente, se constitui de um advérbio. Se constitui de um advérbio. Essa garota é muito educada. Carlos é demasiadamente gentil. O muito e demasiadamente são advérbios. Advérbios podem trazer circunstâncias tanto para o verbo quanto para o adjetivo. Aqui, no caso, eles trazem circunstâncias para o adjetivo. Não sei se vocês já estudaram advérbios. Se não estudaram, fiquem calmos que daqui a pouco chega lá. Aí vocês vão conseguir ligar isso com o advérbio. O superlativo absoluto sintético, que é uma palavra só, que é mais simples, geralmente é expresso por esse sufixo íssimo. Todos os ambientes são agradabilíssimos. Aquela menina é lindíssima. Geralmente é assim. Existem algumas exceções. Algumas palavras que se formam de outro jeito. Mas, no geral, é isso. Vou aguardar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os adjetivos. Se não, a gente passa para as questões. Vamos lá. Eu vou começar. A questão número 1 é de preposições. Assinale o item que só contém preposições. Letra A, durante, entre, sobre, por. Letra B, com, sobre, depois. Letra C, para e atrás. Letra E, em, caso, após. Letra D, em, caso, após. Letra E, após, sobre e acima. Vou contar uma coisa curiosa para vocês. Eu aprendi preposição. Eu decorei preposições com uma musiquinha. Que inclui até uma preposição que não se usa mais. Na verdade, se usa. Mas não se usa sozinha. Se usa a preposição com o artigo. Junto. A musiquinha era do Escravos de Jó. Eu não sei se vocês já ouviram essa música. É uma musiquinha muito antiga. Só que, em vez de a gente cantar o Escravos de Jó. Cantava as preposições. Era. A, ante, após, até, com, contra. B, desde, em, entre, para, per, per, ante, por. Sem, sobre, sem, sobre, 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 traz. E, assim, eu decorei as preposições. Então, qual é a letra que vocês marcam? Engraçada. Engraçada. Eu não sei se foi erro de digitação. Espera aí. Vou até abrir. Não, deixa, deixa para lá. Vou fazer uma pausinha aqui. Bom, voltei com a questão corrigida. Não sei por que que ela veio assim. Fiz uma pausa no vídeo. Espero que não fique estranho. Vou tentar postar tudo de uma vez. Fiz uma pausa no vídeo porque a questão não tinha me engano errada. Mas, como eu falei, eu aprendi preposições com uma musiquinha para decorar. É bom que vocês saibam quais são as preposições para poder identificar e elaborar diversas questões. Vamos lá. Assinale o item que só contém preposições. Em caso, após, é após, sobre, acima. Bom, questão número 1, o gabarito é a letra A. Ante, entre, sobre e por. São todas preposições. Estou fazendo bem devagar para vocês terem tempo de responder. Essa, diferente dos simulados, eu mandei muito em cima para vocês fazerem. 2. Assinale a alternativa onde aparecem substantivos simples, respectivamente, concreto e abstrato. Essa é para vocês não terem mais dúvida quanto a isso. Letra A. Água, vinho. Letra B. Pedro, Jesus. Letra C. Pilatos, verdade. Letra D. Jesus, abaixo-assinado. Letra E. Nova York, Deus. Bom, o gabarito dessa questão é a letra C. Pilatos, verdade. Pilatos, substantivo simples e concreto. E verdade, substantivo simples e abstrato. Letra D, por exemplo, não poderia ser que é um substantivo composto. Já não poderia ser por isso. Mas, assim, água e vinho são dois substantivos concretos. Você pensa em água, você tem a imagem da água. Vinho também. Pedro e Jesus, também são dois substantivos concretos. Pensa Pedro, você pensa em uma pessoa. Pedro e Jesus também. Pilatos é concreto, verdade e abstrato. Esse é o gabarito. Jesus e abaixo-assinado. Jesus é concreto e abaixo-assinado é concreto também. Você não precisa da pessoa assinando, abaixo-assinado. Você imagina um documento com várias assinaturas. Nova York concreto e Deus, essa polêmica, se ele é concreto ou abstrato. Mas, assim, você não usa de nenhuma figura para entender o conceito de Deus. Então, substantivo concreto também. Apesar de Deus ser uma figura espiritual. Não é o amor de Deus. O amor é abstrato. Enfim. Dúvidas. Trades. Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, respectivamente. Quando ele pede respectivamente, tem que ser nessa ordem. Primeiro um artigo definido e depois um artigo indefinido. Letra A. Roberta é a melhor aluna desta classe. Letra B. Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja. Letra C. Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse. Letra D. A casa que comprei é um pouco antiga. Letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá para a resposta correta. Artigo definido A ou O. As e Ois. Alternativas que começam com o artigo definido são a letra A e a letra D. Mas aí tem que vir um artigo indefinido depois. Um, uma, uns ou umas. A única que cumpre esse requisito é a letra D de dado. A casa que comprei é um pouco antiga. A e uma. Questão 4. Em alguns textos, o vocabulário é mínimo. A forma em destaque corresponde a... E essa é uma questão de adjetivo. Mínimo adjetivo de vocabulário. E é um adjetivo que está num grau. Aí vocês têm que dizer qual grau. Grau superlativo absoluto sintético. Grau superlativo relativo de superioridade. Grau superlativo relativo de inferioridade. Grau superlativo absoluto analítico. Ou grau comparativo de inferioridade. Grau superlativo absoluto analítico. Bom, falei dos graus ali em cima. Espero que vocês tenham entendido a explicação. É uma questãozinha complicada. Mas como a gente teve essa explicação antes. Eu espero que vocês tenham conseguido matar. Vamos lá. O vocabulário é mínimo. Não é grau comparativo. Porque não tem a outra pessoa. Em alguns textos, o vocabulário é mínimo. Não tem... Não tem comparação com outra pessoa. Também não tem comparação com uma coletividade. Não está comparando esses textos com o que quer que seja. Está dizendo que o vocabulário deles é mínimo. Então, tanto no comparativo quanto no superlativo relativo. Que o superlativo relativo você compara com uma coletividade. Não é. Não é de superioridade, não é de inferioridade. Então, não é letra B, não é letra C e não é letra E. É grau superlativo absoluto. Que é quando você enfatiza o adjetivo. Você exagera. É mínimo. E ele está fazendo isso de forma analítica ou de forma sintética? De forma sintética, certo? Então, é superlativo absoluto sintético. Letra A. No analítico seria, em alguns textos, o vocabulário é o menor possível, sei lá. Aí, seria o menor de todos. Aí, seria analítico. Como ele usou só a palavra mínima, ele reduziu essa frase, é sintético. Das palavras abaixo, qual pode trocar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica? Apenas pela troca de artigo que anteceda. Letra A. Princípio. Letra B. Biólogo. Letra C. Cientistas. Letra D. Professor. Letra E. Altura. Nessa questão, vocês têm que prestar atenção que algumas das alternativas dessa questão são palavras que não trocam de gênero, de jeito nenhum. Então, o artigo vai ser sempre o mesmo. E, em outras, a palavra vai trocar de gênero, mas precisa usar, trocar dentro da palavra, botar o A no final. Ele quer, sem sofrer alteração ortográfica, ele quer só que você coloque o artigo na frente e a palavra mude de gênero. No caso dessa questão, letra C. Cientistas. Você pode dizer Ois Cientistas ou As Cientistas. Por exemplo, o princípio não tem feminino. O princípio é O princípio. O biólogo. Você tem A biologar. Você tem que fazer alteração ortográfica na palavra. O professor. A professora. Você acrescenta um A também. E é A altura. Não tem... Não troca. Não tem O altura. Ou não tem A princípio. Quando você fala A princípio, esse A é preposição. Inicialmente, que você quer dizer. Mas não tem... Não quer dizer que a palavra princípio foi para o feminino. É preposição. Não é artigo. Entende? Quando você muda de gênero, você... Desculpa. Preposição não sinaliza gênero. É isso que eu quero dizer. O artigo sinaliza gênero. Então, esse A princípio, o princípio continua masculino. O A é preposição. Essas preposições que a gente estava falando. Ah, antes, após... Enfim. Aqui, o A artigo é das cientistas. Os cientistas e as cientistas. Aí você troca. Das palavras abaixo, faz plural como assombrações. Letra A, perdão. Letra B, benção. Letra C, alemão. Letra D, cristão. Letra E, capitão. Essa questão é porque o plural com a otio pode ser de várias formas. Pode ser âns, âns, ôns. No caso é ôns, assombrações. Assombração, assombrações. Capitão, capitães. A, E, S. Não é igual. Cristão, cristães. Cristões. Também não é igual. Não fica igual assombrações. É cristãos. A, O, Tio. Alemão, alemães. A, E. S, Tio. Benção, benção. Também permanece o A. O único que troca pelo O e põe o E é letra A. Perdão. Perdões. Então, o número 6, letra A. Número 7. Agora são questões de interpretação de texto. Eu trouxe aqui duas questões de interpretação de texto e depois tem mais duas de crase. O que é importante. Vamos lá. 7. A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais, são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes. E assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre e a difusão destes conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos. Aí vem a questão sobre esse texto. No trecho, chamadas ciências sociais. O termo chamadas indica que o autor A. Vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. B. Considera utópicos os objetivos dessas ciências. C. Prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. D. Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. E. Utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Meu gatinho, gente, está ótimo. Vocês lembram dele que estava doente no... Quando eu comecei a dar aula para vocês, ele está aqui, do meu lado, querendo participar. Mas vamos lá. Resposta da questão 7. Letra E. Utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Por que que não é nenhuma das outras? Nenhuma das outras você pode deduzir do texto. Quando ele diz, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais é porque tem pessoas que chamam de ciências sociais, mas ele não gosta tanto desse termo. Mas não quer dizer que ele discorde das ciências sociais. Quer dizer que ele utiliza com reserva essa denominação. Ele utiliza com cuidado. Ele não utiliza tanto esse termo assim. E é isso que você tem como inferir dessa expressão. As outras alternativas, se você ler o texto, não tem como você... Não tem como você entendê-las estritamente do texto. Pode ser que sejam verdadeiras, mas pelo trecho que está aqui, não. Vamos lá, questão 8. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Até 11 de 3 a cada 70 reais em compras, a presença é o confiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição dos seus textos. Lembra que eu falei para vocês que é importante tanto ler o texto quanto entender a imagem, quando tem imagem, quando é quadrinho ou quando é imagem de publicidade? Nesta peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, aderir à onda sustentável evitando consumo excessivo, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis, consumir produtos de modo responsável e ecológico. ! ! ! ! ! ! Obrigado. Bom, acredito que a resposta seja a letra C, aderir a onda sustentável, evitando consumo excessivo. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Ele não fala em desenvolver projetos sustentáveis, ele fala em comprar a sacola, né? Sacola reutilizável, retornada. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, não. Ele quer que você use. Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Não necessariamente. Mas assim, é uma questão de interpretação complicada. Talvez pudesse ser até anulada no vestibular. Mas acredito que a alternativa que tem mais a ver com a imagem é essa. Aderir a onda sustentável, evitando consumo excessivo. Até pelo trocadilho que ele faz. O mundo é insustentável. Questão 9. Analise a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Recorreu, tornando a irmã, e ela se apegou como uma tábua de salvação. Recorreu a irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. O A com crase ou sem crase se fala do mesmo jeito, né? Mas vocês têm que me dizer se precisa do acento grave. Se ocorreu o fenômeno da crase. A crase é o fenômeno, o acento é o acento grave. Então, se a gente começar de trás pra frente, como há uma tábua de salvação. Nesse último, não tem como correr a crase porque o artigo é indefinido. Uma. Não tem o artigo A. Só tem a preposição A. Se só tem a preposição A, não forma o fenômeno da crase. Antes do artigo indefinido, você não tem como fazer a crase. Entende? Porque o... Não tem como correr a crase. Porque a crase ocorre quando você tem a preposição A e o artigo definido feminino A. E eles se juntam e formam o A com acento grave. Só que aí você não tem o artigo definido A. Aí você já tem o artigo indefinido UMA. Uma tábua. Você não coloca dois artigos em sequência pra se referir ao mesmo substantivo. Então, esse artigo UMA é o que tá definindo a tábua. Se você vai colocar um A antes, esse A é preposição. Ele não é artigo. Então, não tem o acento grave. Você já elimina a B e a D. Aí, a segunda. Tô indo de trás pra frente. E a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Você também não usa o... O acento grave antes do pronome. Pronome pessoal, no caso. A ela. É só preposição. Pra tirar dúvida, você troca pelo masculino. E vê se o A vira O. O artigo, né? Se vira... Em vez de você somar a preposição A com o artigo definido A. Você soma a preposição A com o artigo definido O e vira AU. Se isso acontecer no masculino, vira AU. No feminino, você tem o acento grave. Aí não. Se você botar I. A ele se apegou como uma tábua de salvação. Não é AU ele. Não existe. Antes do pronome pessoal, você não coloca. Então, esse também não tem o acento grave. O que já torna a única... Não. Pode ser a C ou a E. Aí você tem que conferir a primeira. Recorreu a irmã. E isso a gente vai estudar... Quando estudar verbo, se o objeto precisa de preposição ou não. Depende da regência verbal. Quando a gente estudar regência verbal. Especificamente. No caso, o verbo recorrer exige. Você recorre a alguém. Recorreu a irmã. Então, tem essa preposição A. Recorreu a ele. Então, a preposição é a exigência do verbo. Irmã é uma palavra feminina. Que pede o artigo A. Você soma o artigo com a preposição. E nesse caso, você tem o acento grave. Recorreu a irmã. E a ela se apegou como uma tábua de salvação. O primeiro tem o acento. E os outros dois não tem. Letra E. Aí, última questão. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. É o acento grave. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Ele se referiu às pessoas de boa memória. As pessoas aludem a uma causa específica. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões. Os livros foram entregues a ele. Essa 10, eu acho bem simples. Porque, assim, se vocês conseguiram entender o básico de crase que vocês vão estudando ao longo dos anos. E que a gente repassou. E que foi repassado na aula de sábado retrasado. Acho que vocês conseguem fazer essa bem. Não é tão complicado. Se comparou a alguém. Alguém não é palavra feminina. Não tem artigo. Então, isso está errado. Se referiu às pessoas. Pessoas. Feminino. As pessoas. Se referiu a alguém. Essa é a alternativa correta. A letra B. Ele se referiu às pessoas. O referir. Pede a preposição a. E pessoas. Pede o artigo as. Pessoas, né? Porque é plural. Você tem como juntar o a desse artigo definido plural com a preposição a. E vira as com acento grave. Letra B. Por que as outras não são? As pessoas aludem a uma causa específica. Já tem uma. Como eu falei na outra questão. Uma aí é artigo indefinido. Se tem artigo indefinido. Não tem artigo definido. Não tem um artigo atrás do outro. Então, essa não tem acento grave. Entendido? A partir de. A partir não tem acento grave. Até porque partir não é nem palavra feminina. Palavra que exige artigo. Esse A é preposição. Só tem a preposição. E letra E. Os livros foram entregues a ele. Ele é a palavra masculina. Só por conta disso você já tiraria o acento. Mas também só tem a preposição aí. Os livros foram entregues a ele e a ela. Não tem. Nem se fosse feminino você colocaria. Então, questão 10 letra B. Isso é para tirar as últimas dúvidas dessas primeiras classes de palavras que vocês deram. Eu sei que sábado teve aula de pronome. Pronome é um assunto bem extenso. Quero, de repente, na próxima aula fazer uma aula só com questões de pronome. Tem bastante questão, inclusive, da ITEC de pronome. E vão nessa. Continuem estudando. Continuem assistindo as aulas tanto terça-feira quanto sábado. Continuem indo ao Moodle e fazendo os exercícios que ficam lá. Eu vou postar isso aqui tudo no Moodle para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.